Hoje eu vou dar mais uma voltinha aqui com a moto, só que dessa vez eu vou pegar a estrada, pegar a rua, puxar um pouquinho aqui o afogador, depois que eu regulei a embreagem e que troquei aqui os punhos. Vamos lá, como é que vai se sair? Vou mostrar pra vocês como é que é a saída do condomínio aqui, você vê a minha rua aqui é barro. As ruas aqui internas são barro do condomínio. Eu não gostei desses punhos aqui não, hein? Eu comprei uns da Titan lá, acho que eu vou botar esses, porque eu não gostaria desses aqui não. E aí Open Vocês viram que aqui é eu saindo do condomínio e a rua de acesso à ilha de barro. Passei a marcha errada. Vamos apertar o folgador, baixar aqui a viseira, nós temos que limpar a viseira, está horrível. Esses punhos aqui são bonitinhos, mas eu não gostei muito não. O outro que estava aqui era mais espesso, mais grosso, tem a mão grande. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Então eu vou até frear antes. Passar a segunda. Mais devagarinho. Vou quebrar a mão. E faltou ver a lanterna de freio. Tem um carrinho atrás do Rapagelo TR4. Tem um carrinho atrás do Rapagelo. Tem um carrinho atrás do Rapagelo. Uma carro da polícia. Vamos lá. Comecei pessoal, vai sair aqui da estrada. Vou entrar aqui. Ali na frente tem um posto. Sempre está com trânsito ruim. Vamos lá. 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 Nossa, eu acho que isso é muito grande. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui e vou condomar na frente para não ficar de bobeira. Eu vou passar aqui e vou passar aqui e vou passar aqui.